Hoje mais um estúdio da Massa FM, ela já tem um estúdio aqui em São Paulo, agora dá para vocês calar a boca, eu estou falando do estúdio, é um estúdio novo, estamos inaugurando hoje aqui, eu estou aqui com o Chicão, 40 anos de amizade, 40 anos trabalhando junto, o Naldinho, o Naldinho, o rei de Maringá, mas agora está em São Paulo, agora o grande responsável por ter feito esse estúdio, aquele rapaz ali, é o Charles, quando você precisa de um técnico maravilhoso, que entenda de fazer estúdio, é aquele ali, o Charles, aquele rapaz do seu nome dele, o Diogo Joia, esse rapaz, a blusa da identifica, o Mosquito veio com a sanfona, veio aqui na relação hoje, o Gui, a Milena está bonita assim, não porque ela é bonita, porque ela vai participar do programa do Sul do Santos, quando ela veio aqui é quase pelada, e o xanopinho, que você não conhece, e esse daí é o nosso querido Eduardo, que faz o xanopinho, E aí